E aí aventureiros, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje vamos começar a descer a Serra da Graciosa mas vamos fazer primeiro a parte velha da serra, ali na frente tem uma bifurcação onde vamos pegar ela e vamos sair lá em quatro barros, vamos estar retornando no sentido da Curitiba e vamos dormir num posto aí que eu vi ontem, dá um lugar escondidinho, dá pra dormir tranquilo e amanhã vamos descer daí a parte mais conhecida aí da Estrada da Graciosa, que é que todo mundo vem e desce só que como gostamos de aventura, vamos conhecer a parte histórica dela, a parte velha mesmo onde antigamente tudo que ia lá pra baixo se passava por ali, então bora lá conhecer e aventureiros aqui é onde dá início a estrada velha da Graciosa e aqui ó, onde ela encontra a estrada aí mais conhecida né aí desce aí, aí você começa a descer a Serra da Graciosa né e aqui é a estrada da Graciosa tá, ali é a serra, aqui é a estrada então bora lá conhecer essa maravilha E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, essa estrada é muito linda. Eu indico vocês, eu indico vocês, quando vim aqui fazer a Serra da Graciosa, faça essa parte também, faça essa parte antiga. Aqui é a Estrada da Graciosa. E aí o pessoal vem mais só na Serra, né? Não faz muito, né? Só que é pra gente, só que é pra gente, só que é pra gente. E aí E aí, olha lá, né? Aonde elas vão, né? E aí, fica um pouco mais difícil, né? Bom, pessoal, né? E aí 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 E aí, E aí e aí, e aí E aí, E aí lindo e mostrar pra vocês e aventureiros, essa é a igreja de Bom Jesus aqui no bairro Campininha Campininha, isso deve ser uma comunidade, né e olha lá olha lá, tá vendendo pastel eu vou lá comprar um que eu tô morrendo de fome olha, quantos amiguinhos quantos amiguinhos qual de vocês vão fazer amizade comigo? qual de vocês, esse é o safado vocês tão querendo outra coisa ô menino, é uma garota é uma princesa você é uma princesa, é? você é uma princesa linda olha o tanto de amigos vem cá amigãos e aqui ó, eles tão vendendo pastel hoje pastel aqui vamos lá vamos comprar um pastelzinho e matar essa fome parece um bazar também, ó bacana um bazarzinho 5 reais o pastel, pessoal olha o tamanhozão tá gostoso, hein? muito bom vocês querem, amigos? agora vocês vieram todos, né? é, seu safado eu vou dar só pra minha amiga brincando vou dar um pedacinho pra casa eu vou dar um pedacinho pra casa eu vou dar um pedacinho pra casa eu vou dar um pedacinho pra casa Bom, aventureiros, aqui é o final do nosso passeio na estrada da Graciosa. Aqui, se você vem pra Curitiba, se vem de Curitiba pra Serra, você passa por aqui, ó, essa é a BR-116, no sentido aqui vai pra São Paulo, pra lá vai pra Curitiba, e aqui é a entrada de quatro barros, quatro barras, tá? E aí você já vai deparar com essa placa. A gente foi lá no portal da Serra e viemos por aqui. Agora vamos aqui e vamos dormir ali num hotel de maluco. E, aventureiros, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio pela estrada da Graciosa. Eu espero que tenha conseguido passar aí pelo vídeo um pouquinho da emoção que é essa estrada, a sensação, a energia. Muito gostoso, vale muito a pena, pessoal. É 12km, então se você vir fazer a Serra da Graciosa... Opa! Se você vir fazer a Serra da Graciosa, não deixe de fazer essa parte aqui da estrada, da antiga estrada da Graciosa, beleza? Agora vamos lá armar a barraca e dormir. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui. Até a próxima aventura. Até o próximo vídeo. Fui.